Coutinho fez o primeiro, cara a cara com o goleiro ali no bico da pequena área O segundo foi de Marcelo Nicasso, de Peixinho Coutinho vai aparecer de novo Um belo passe e o toque por baixo do goleiro ali na saída William, rabiscando pela esquerda, fez o quarto O quinto foi de Lucas Belo chute cruzado ali pelo lado direito E tinha mais, hein? O do Eder, aproveitando o rebote para fazer